Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui novamente na garagem da Suzantura Itapemirim. É, a Suzantura Itapemirim. Estamos aqui novamente para mostrar a movimentação aqui na garagem, as novidades. E olha aí, já de cara, olha a primeira novidade. O 6021, 60021. Veio lá de Aracaju, pessoal. E está aí. Acabou de chegar na garagem. Acabou de chegar na garagem. E eu estou vendo uma outra novidade, hein, pessoal. Estou vendo uma outra novidade que vocês vão, logo, logo vocês vão conferir. Mas vamos... Vamos dar um panorama nesse 6021. O carro veio lá de Aracaju. Acabou de chegar, pessoal. Acabou de chegar. Aí o guincho da Itapemirim acabou de trazer. Acabou de chegar. É, já chegamos aqui com novidades. Está bem judiado esse carro, hein, gente. Está bem judiado. Pessoal, a outra novidade é a seguinte, olha lá. Cadê o nome da Caissara? Cadê? Até do G8, pessoal. Tiraram, ó. Tiraram o nome da Caissara. E agora? Rapaz, eu estou falando que todo dia tem novidade aqui. E as novidades você só confere aqui no nosso canal. É, rapaz. Tiraram o nome da Caissara. Será que vai voltar a aceitar a Itapemirim? Ixi. Cada dia a gente entende menos do que está acontecendo, né, pessoal. Está aí mais um pouco aí do guincho. Que trouxe, acabou de trazer o 6021 aqui para a garagem. E vamos conferir mais um pouco aqui da movimentação aqui na garagem da Suzantura Itapemirim. Aí, pessoal, aí o 2576 se movimentando. O 2576 se movimentando. Ali o G8, o 3136, né? Está ali. As cabanas saíram, agora dá para mostrar melhor. Aí, mais um pouco do 6021, 60021. Carro que acabou de chegar aí da antiga Itapemirim, né? Que foi resgatado, veio lá do Nordeste. E chegou aí a garagem da Suzantura e vai ser reformada para se transformar em mais um carro aí da nova administração da Itapemirim. Mais uma vez, quero chamar a atenção para aquilo ali, ó. Os nomes da caissara que foram retirados, tanto dos DDs quanto dos G7200. Vamos ficar aqui um pouquinho para ver se a gente pega ele em movimentos, tá? Pessoal, mais um pouco aí do guincho, né? Da Itapemirim e do 6021, 60021. Está bem detonado, hein? Está bem detonado. Aí, ó. Mais um carro aí em movimento. O 20-22-6. Que, pelo visto, vai ficar aqui na frente também. O pessoal não quer que eu... Pelo visto, o pessoal não está querendo que eu registre esse carro, não. Ah, não. Brincadeira. O pessoal da Suzantura sempre tem sido muito bacana aí com a gente. Mesmo aqui do lado de fora. Aí. O 20-226. Aí o DD ligado os motores. Vamos ver se ele se movimenta, pessoal. Que aí dá para a gente ver em detalhes aí. O... O... O 1800 aí da Itapemirim, 50-136. Ah, está se movimentando. Aí, pessoal. Cadê o nome Caissara? Está sem nome agora. Está sem nome. Não tem nome nenhum. Será que volta a ser Itapemirim? Mais um pouco, ó. Mais um pouco do... O DD da Caissara... O DD que era da Caissara, né? Estava com o nome Caissara. Aí, pessoal. O Brax Cabana saiu. Agora ficou melhor de ver, ó. Está aí, ó. O 50-136. Aí, pessoal. Está aí. O 50-136. Sem nome. Ali na frente, ali, o 60-21. E aí... O 50-136. Olha lá o 50-116 lá, ó. Olha o 50-116 também sem nome. Também sem nome o 50-116. E ali, ó. Ali, o 50-146, o G8. O 25-126. E o 50-126 também sem os nomes da Caissara. Também tem o 50-146 ali do lado. Todos esses aqui, pessoal. Estão tudo sem nome. Agora, nós vamos ver, né? Vamos ver se ele vai tirar ali também o 50-126. Ali. Panorama melhor, pessoal. 50-126. Aí, agora em movimento. O 50-126 também sem nome. Também sem nome. O pessoal passa aqui, rapaz. O pessoal passa aqui no meu expectativa. O pessoal souber essa expectativa que está todo mundo aqui. Aí, ó. O 50-126. Vai lá pra trás também. E aí, pessoal. Vamos soltar o guincho, hein? Ah, vamos pegar mais o movimento dele, ó. Está bem aqui de frente. Aí, na nossa cara. Aí, pessoal. Tá, pessoal? Desceram. Desceram o 60-021. Vai mais um pouco aí do 50-126. Sem os nomes da Itapemirim nem da Caixara. Bom, pessoal. Desceram já o 60-021. Tá? Já tiraram ele do guincho. Dá pra ver ali na pontinha. Mais uma vez o 50-126. E ali o 50-100 e... Eu acho que é o 50-116. Todos sem o nome da Caixara e nem da Itapemirim. Bem movimentada a garagem aqui hoje e com muitas novidades, hein? Desde já, já peço pra vocês aí. Se inscrevam no nosso canal. Ativem as notificações. Que... Nosso canal é o que mais acompanha a movimentação aqui na garagem da Suzantur Itapemirim. E novidade você vai ver aqui. Bom, pessoal. Esse aí, ó. É o 60-081. 60-081 é outro carro da antiga Itapemirim. Né? Esse aí já tá aqui há algum tempo. Chegou aqui há algumas semanas. Tá? É outro carro que veio da antiga Itapemirim. Também foi resgatado. Tá? E ali do outro lado ali o 60-021. O guincho. O guincho arrastando. Rebocando o 60-021. Ele vai ficar ali, ó. Ali no cantinho. Olha aí, pessoal. Com o 60-021 sendo rebocado. Olha como tá detonado, hein? Rapaz. O que é que fizeram com Itapemirim, gente? O que é que fizeram com Itapemirim? O 60-021 sendo rebocado. E ele vai parar ali no cantinho do lado do dedê. Aí você vê mais um pouco. Eles estão tentando manobrar ele pra encaixar certinho ali do lado do dedê. Vamos tentar mostrar pra cá, pessoal. Ali, ó. O 60-021 chegou de guincho. Veio lá do Nordeste. Fez uma longa viagem. Fez uma longa viagem até chegar aqui. Na garagem da Suzantura, em Santo André. Em São Paulo. E o nosso canal mostrando. Mostrando mais uma vez. Estas imagens você só vê aqui no nosso canal, pessoal. Eles vão manobrar ali. Olha, é. Eles estão manobrando pra poder encaixar certinho. Aí olha a manobra que o guincho tem que fazer pro carro poder ficar retinho, né? A gente tem que fazer uma baita manobra. Ele vai ser colocado ali do lado do... Do lado do... Eu acho que é do lado do dedê que tá ali. Não, é do lado do 1.200. Que também, diga-se de passagem, tá sem o nome da Caissara. Tá Rita? É. Tá ótimo. Tá ótimo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você continua acompanhando a manobra para estacionar o 60-021. Carro que chegou há poucas horas, chegou agora há pouco aqui, veio lá do Nordeste. Esse pertence aí à massa falida da antiga Itapemirim. E você acompanhando aqui no nosso canal toda essa movimentação. É uma manobra, né? E tem muito carro largado, pessoal. Tem muito. Não é só esses. Não é só esse. Não é esse 681 somente. Tem um monte de carros abandonados. Principalmente ali na região do Nordeste. É trabalho. É muito trabalho. Tudo para a volta da amarelinha mais querida do Brasil. Limpar a caca que os outros fizeram, né? É isso que a Suzantur vai tentar fazer. Estou achando que eles querem passar naquele espacinho ali, hein? Rapaz, é trampo, hein? Mas... Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Acho que agora vai, hein? Agora vai. Aí, ó. Vai lá para o fundo. Aqui você não perde. Ah, eles manobraram um ali. Ele passou lá no fundo. Para ver se abre mais espaço. Nenhum detalhe você perde aqui no nosso canal. Toda a movimentação para colocar o 6021 lá no fundo. Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer aí toda a reforma. E ele vai ficar... zerado em condições. Ih, rapaz. Ali aproximou bem, hein? Vamos fazer... Agora... Agora... Agora vai ficar mais fácil, né? Vamos fazer... Tirar o carro lá do fundo. Não, sem a ajuda do profissional, hein? É, rapaz. Agora... Agora vai ficar mais fácil tirar o carro lá do fundo. Agora vai... Agora vai... Ah, vamos colocar eles lá, ó. Lá onde estão aqueles outros. Lá onde estão aqueles outros. Vamos colocar eles ali, ó. Ali no meio. Eu sei que o rapaz do guinjo deve estar a pé da vida por ter que ficar dando volta, mas a gente gosta, viu? Quanto mais movimentação, melhor. Acho que agora vai ficar mais fácil. Agora vai ficar mais fácil colocar eles ali. Colocar ele ali. Ali ao lado. Ao lado daqueles carros lá no fundo. Agora vai dar certo, hein? Vamos colocar ele ali do lado do... Do lado daquele G7 ali da... Ali da esquerda. Ah, agora sim, hein? Acho que agora... Finalmente... Acho que agora ele vai desengatar ele, hein? Então é isso, tá? Mais uma vez, destacando aí, ó. Os carros sem o nome da Caissara. Sem o nome da Itapemirim. Tá? E... Ficamos por aqui, mais uma vez. Aqui direto... Da garagem... Da... Suzantur... Itapemirim. Mais uma vez você conferindo aqui no nosso canal... Toda a movimentação aqui na garagem da Itapemirim. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!